Salve, Cardoso! Boa noite! Tudo bem? Carioca Carioca, Carioca A menina de amanhã cancelou, amor Namorado vai... de carro Oi? É... não, já mudou agora Mas sábado tem, acho que a Tatiana vai querer levar ela lá em Campo Grande A gente tem que chegar lá em Campo Grande Tem que chegar lá em Campo Grande Existem Tchau! Existem Foi o boot? Agora eu estou te reanimando Ih, fodeu Fodeu Vou pegar uma caixa de blindagem Já peguei Já peguei Continua reto Aqui, cara Onde está a loja Ah não, tem gente cansada aí, correndo Ah, 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 ah Vai abrir esse forte aqui? Indo pra lá Ih, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Deveço Ah, veio pra lá Fodeu Vou pegar essa missãozinha aqui pra fazer Máscara de gás aqui Tchau Ah Tem coisa boa aqui Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir O que você acha a porra do negocio? Barra de ouro, oito mil. Montagem de jogo ai, toma. Ó, tem o helicóptero, um, dois, dois suprimentos. Ai faz três. Certo é ter cinco. Tô indo lá fazer o suprimento. Porra, o outro é longe pra caralho. Caralho. Trabalhei que assim... O Cana, o inferno é meu melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Me ajuda aqui, pode se queimar rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá pegar o outro negócio Mais 3 Caiu o outro aqui ó Cadê ele? Vou de novo queimando Mais daqui? Baro de,! Aquele negócio que a gente abriu lá, não caiu nada, né? Aquele negócio do... Essa aqui eu já peguei, né? Então, eu tenho que abrir esse negócio, pra ver se coisa mais não vai dar tempo não. Melhor a gente ir pra distração, vamos pra distração então. Ah, tanto faz. Só com dinheiro que é suficiente pra comprar. Vamos pra distração, vamos pra distração. Tem caixa de munição ainda, não sei. E abre lá, abre lá, abre lá Cardoso, abre lá Cardoso, abre lá Cardoso, não vai dar tempo não. Tem que abrir lá senão não vai dar tempo. Ih, não vai dar tempo mano. Ah, não vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo que é essa prova? Não basta não? Por que não? Chamou e ele vai vir. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que dá pra fazer aqui, mas só tem que abrir esses lança-missi aí, esses anti-aéreis aí, tem que abrir eles, vai um abrindo um atrás do outro pra derrubar suprimento, entendeu? Eu acho que é assim, tem que derrubar o helicóptero, o helicóptero cai em suprimento, acho que também conta. No outro mapa é a mesma coisa. Não, eu tô dizendo que é pra abrir, se já tá aberto, eu acho que não tem nada a ver isso não. Só deu a questão de abrir. Valeu, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.